O treinamento ontem foi muito cansativo Meu Deus do céu Mas ainda tô preocupado com aquela coisa que o senhor Kaiô me falou Que tem uma nova ameaça vindo aí Eu não entendi muito bem Só que eu tô meio animado porque eu vou poder lutar contra ele agora Eu tive um sonho meio esquisito hoje Mas eu acho que não tem nada a ver não Mas eu acho que eu tenho que avisar todo mundo Eu acho que todo mundo tinha que voltar a treinar Porque vai que essa nova ameaça chega e ninguém tá preparado Eu acho que eu vou fazer isso, hein Tá, o Gohan ele tá avisado já O Goten também, mas eu não queria que o Goten lutasse Ai, tudo bem, eu vou ter que avisar, ó Eu vou ter que avisar o Vegeta O Kuririn O Piccolo Ai, meu Deus, onde será que o Piccolo deve tá? Ai, eu vou avisar também Ai, quem mais eu posso avisar? Ai, não sei Tá, o Bu Eu vou avisar o Bu também E acho que é só, né Ai, eu tenho que avisar todo mundo Que tem uma nova ameaça O senhor Kaiô me falou um pouco dessa nova ameaça Então eu acho que eu vou na casa deles Goku O quê? O senhor Kaiô? Vai aqui fora, seu mau Seu burro Ai, tá bom Eu tô indo Fala Goku Estou sentindo cada vez mais forte essa ameaça nova Sinto que vocês não estão preparados para tanto Meu Deus Se o senhor Kaiô tá falando, é verdade Então Rápido, Goku Treine o mais rápido possível Se possível Vá com o Vegeta na capta do tempo E treine Tá bom Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ai, meu Deus do céu Tá Tá, então eu acho que é bom Eu ia avisar todo mundo logo, né, meu Porque Ai, se eu demorar muito Pode ser que aconteça alguma coisa com o mundo, né Então Eu acho que eu vou nessa Eu vou na pasta primeiro Na corporação cápsula Eu vou avisar a Bulma e o Vegeta Depois eu vou avisar o Mr. Satan, né Pra ele não colocar nada na imprensa Porque imagina se todo mundo souber E também eu vou Meus filhos estão avisados já E agora eu tenho que avisar o O Piccolo Eu tenho que avisar o Kuririnho Eu tenho que avisar Ai, todo mundo Ai, que droga Tá, tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Vai, calma Muita calma Muita calma A gente vai conseguir essa A gente vai salvar o mundo Como a gente sempre fez Tá Tem que cansar todo mundo agora Então eu vou Eu vou lá Ai, meu Deus do céu Vai, vamos Mestre Kami Mestre Kami O senhor tá aqui Mestre Kami Oxi Hum, tem um bolo Meu, 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 meu Mestre Kami O senhor não tá aqui, não Ai, meu Deus Onde será que ele tá Ai, meu Deus do céu Tá Eu vou deixar aqui o negócio pra ele Mestre Kami Mestre Kami O senhor Caiu Me falou De uma Ameaça Tome Cuidado Assinado Goku Beleza Beleza Já tenho que ir rápido Já tenho que ir rápido Tá Eu acho que tá tudo bem Eu acho que ele vai conseguir Ver certinho Ameaça Espero que ele se cuide E depois que eu falo com ele Por telepatia Então Eu acho que tá Eu vou dar mais uma olhada na casa Eu acho que ele não tá aqui mesmo não Ai, meu Deus do céu Tá Eu acho que tá Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou comer mais um pedaço desse bolo aqui Miau 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 Tá Agora eu acho que eu vou lá na corporação cápsula Ai, cheguei na corporação cápsula Nossa Tá Vamos lá Eu não vou entrar ali Porque vai que o Vegeta fica meio que bravo comigo, né Eu vou deixar aqui também na frente da casa deles Ó Vegeta Tem uma nova ameaça Treine É Eu não sei o que falar pra ele Eu não sei o que falar É Lembre-se Talvez Tenhamos Que fazer A fusão A fusão Ah, ele não vai querer fazer a fusão, mano Ele não vai querer fazer a fusão Mas eu acho que vai ser necessário Assinado Goku Goku Beleza Beleza Eu acho que ele não tá aqui mesmo, né Eu acho que ele não tá por aqui Eu acho que não, meu Ele deve tá fazendo alguma coisa Treinando Ou passeando com o Tranks Não sei Tudo bem, então Tudo bem Tá Eu vou agora Aonde que eu posso ir? Ai, eu acho que eu vou lá Ai, eu acho que eu vou lá no Dendê agora Será? Não, eu tinha que ir na caça do Mr. Satã Ai, meu Deus do céu Tanta coisa pra fazer Tanta gente pra avisar Eu tenho que avisar tanta gente Eu tenho que começar os meus treinamentos logo também, né Então vai Vamos logo Vamos logo Sem enrolação Meu Deus Parece que nem aqui tem alguém Meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo com a galera Eu não sei onde tá todo mundo Cadê meus amigos, tá? Eu vou colocar aqui também um lugar Ó Uma nova ameaça Cuidado Assinado Goku Meu Deus Ninguém Tá em casa Só Meu Deus do céu Então é só eu e os meus filhos que sabem O que tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Viu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu não sei mais o que fazer, não Eu tô ficando sem direção Sério Sério mesmo Sério mesmo Ai, agora que eu já avisei todo mundo Eu posso ficar de boa Posso começar meu treinamento Começar meu treinamento Ficar de boa O que é isso? O que é isso? Parece aquela nave Aquela nave do Trunks Quando ele veio pra cá Quando O Furious tava aqui É a nave dele mesmo Meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Será que ele tá Tá tudo bem? Será que tem alguma coisa a ver Com esse novo vilão aí Que o senhor Kaiou falou? Meu Deus Ele não iria voltar do futuro Pra nada Meu Deus Aqui vai pra algum lugar, não Duro que eu não sei mexer em nada Isso daqui, meu Cadê ele? Meu Deus Será que ele tá aqui dentro? Aqui não tem nada também Ai meu Deus do céu Cadê ele? Caraca Eu tenho que achar ele Provavelmente ele vai pra Corporação Capsula Falar com a mãe dele E com o pai dele Porque por algum motivo Ele tá aqui Então eu acho que eu vou Volar pra Corporação Capsula Nossa Ele deixou a nave dele Quase exatamente Onde ele largou Quando Ele veio Veio aqui Quando O Furious tava aqui Meu Deus Meu Deus Caraca Nossa Eu tô meio que com medo Porque Pra ele Vim do futuro Será que essa nova ameaça aí É do futuro? Tá Eu vou pra Corporação Capsula Então Espero que seja tudo bem Com ele E com todo mundo Será que é por isso Que ele sumiu E se ele fez uma reunião Com todo mundo E eu não Meu Deus Deve ter sido isso Tá Eu vou pra Corporação Capsula Então Vai Vamos pra lá Eu vou Acho que fechar a porta dele aqui Mas não tem como eu fechar Ele deve ter arrancado a porta dele Tá Vamos E aí galerinha Vocês curtiram o segundo episódio? Bom No primeiro episódio Tem muita gente que me xingou Falou merda Falou merda pra caramba Que coisa Que tipo Acha que manda E alguma coisa Tá ligado? Mas mano Eu tenho que esclarecer Uma coisa aqui pra vocês Galerinha Bom Essa série é machínima Mano Muitos canais de Minecraft Falam assim Histórias machínimas Tá ligado? Tipo É uma atuaçãozinha E eu gosto de fazer Tipo Machínima Digamos assim Baseado em animes Eu acho mais da hora Eu acho mais legal Tá ligado? E o que eu resolvi fazer? Eu monto uma história Digamos assim Eu faço um roteiro Essa história tá toda roteirizada Aqui no meu computador Então eu pego o anime Faço um roteiro também Tipo Meio que baseado no anime E junto os dois Entendeu? Não é 100% o anime Não é toda hora Que vai ser 100% o anime Entendeu? Galera Então isso que vocês tem que entender Que não é toda hora Que vai ser só o anime Só o anime Só o anime Só o anime Se vocês continuarem apoiando Igual foi o primeiro episódio Mano Ela vai ficar muito foda Beleza galera? E pra quem tá falando Ah ouf Cadê Pokémon XY? Galera Pokémon XY Sai todo dia A noite Agora é umas 5 da tarde Então relaxa Não é só Pokémon XY Não Relaxa Relaxa Muita calma nessa hora Beleza? Então meu Pra quem curtiu a série Muito obrigado Do fundo do meu coração Beleza mano Muito obrigado mesmo Amo vocês demais Então mano Se você tipo Curtiu mano Deixa o like aí embaixo Demorou? Que mano Vai ser muito importante Pra série continuar Ou não Demorou galera? Bom Se você não for inscrito No canal Se inscreve Clicando no botão De inscrever-se Aí embaixo Beleza? Que mano Você vai receber Todas as notificações Do canal E ativa o sininho Que você vai receber Mais ainda Demorou galera? Aqui embaixo também Tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Me segue lá Que é muito importante Também Hoje já saiu Um vídeo de Pixelmon 5.0.1 E daqui a pouco Vai sair A nossa série De Pokémon XY Que hoje Hoje vai Mano O episódio de hoje Pokémon XY Vai tá foda Então mano Oito e meia Nove horas Estejam aqui no canal Beleza galera? Então mano Eu conto com o apoio De todos aí embaixo Beleza? Demorou? E é nóis Beleza? Então mano Tamo junto Comenta aí embaixo Alguma coisa que pode acontecer No próximo episódio Quem tiver microfone bom Mano Eu vou estar chamando Pra essa série também Porque eu preciso De alguns personagens Beleza? Então quem tiver um microfone Da hora aí Mano Me manda um salve Lá no Twitter Que é nóis Demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Muito obrigado A quem assistiu até agora E tamo junto Beleza? Muito, 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 muito E é nóis Beijinho viu?